Opa! Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram é perguntando como eu faço pra rodar liso no Galaxy A10s. E cara, infelizmente eu não tenho uma resposta específica para isso. Bom, eu diria que ter uma boa otimização é o segredo. E claro, ter poucos aplicativos instalados também faz muita diferença. E detalhe, meu celular não roda tão liso quanto parece. Cara, aqui na minha cidade o tempo costuma ser bem quente, então eu procuro jogar de noite ou quando o tempo esfria. Mano, vocês já devem saber que celular fraco com clima quente não é uma boa combinação. Bom, esses dias eu estava navegando na Play Store tentando encontrar um app de remover lag e travamentos para trazer aqui para vocês. Eu sei que pode parecer impossível, mas acabei encontrando um. Vamos ver se dessa vez o meu A10s vai rodar bem mais fluida. Se eu não estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Se eu pegar 200k, eu vou ficar feliz da vida, mano. Serão, eu vou ter que usar uma calça. Mas enfim, vamos para o vídeo que hoje está muito bom. Opa! Então família, já estou aqui gravando a tela do meu A10s. Esse daqui é o aplicativo, tá? Juntamente com o Free Fire. Caso quem esteja interessado em baixar, o link vai estar aí nos comentários fixados, ok? Bom, não estou muito interessado em demorar em mostrar esse aplicativo, então já vou estar iniciando aqui. Essa daqui é a interface dele, tá? É bem robusta mesmo. Então, para a gente começar, o primeiro passo é a gente clicar aqui na direita, nesses três pontinhos aqui em cima. Após isso, a gente entra nessa parte aqui, ó. De FPS, Optimization. Inglês, tá ligado? Clica aqui para marcar, tá? Então, depois disso, você já concluiu a metade do processo. Agora você vai clicar nessa bolinha azul aqui do meio. Nessa opção aqui, é o seguinte. Você vai marcar as duas opções de Ultra Boost e High Boost, entendeu? É apenas isso aí que já vai estar dando bom. E não liga aí pela minha pronúncia errada, né? Mas... É, acontece, mano. Estou tentando aí, tá ligado? Voltando aqui para a tela inicial. Agora é o seguinte. Você pode perceber que aqui embaixo tem vários aplicativos, né? Então, você vai clicar no Free Fire. E já vai estar iniciando ele. Dá um clique em cima do Free Fire. Marca essa caixinha aqui, ó. Em OK. E pronto, mano. O jogo já vai estar iniciando. E é isso. Mas antes, daqui na ranqueada 2v1. Eu vou pegar essa H47, mano. Porque eu gosto da cá, tá ligado? Às vezes ela pina, mas eu gosto. Tem um Zé da Manga caindo bem aqui na direita. Esse cara tá quitado. Eu estou louco. Calma aí, rapaziada. Se ele estiver off... Ah, vou papar muito. Calma aí. Vem cá. Aí, cara. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Aqui na Clock Tower, eu acho que é um dos lugares mais pesados que tem. Porque cai bastante player. Porém, os caras se camuflam muito, mano. Você é louco. Cadê? Ó, tem um gelo ali na frente. Tem um gelo branco ali. Calma aí. Um cara passando ali, ó, rapaziada. Nossa, pinou. Pinou muito. Pegou um peitão no final. Calma aí. A K47 é assim mesmo, rapaziada. Deixa eu pegar o analógico. Aí, eu deitei, mas deu um peito ali. Deixa eu ver se contou peito ou capa. Calma aí. Deixa eu finalizar. Ah, contou capa. Então, suave. Tem dois Zé da Manga aqui na minha frente. Olha um ali, ó. Já vou deitar esse. Consegui deitar esse daqui. Eu acho que vou rushar, mano. Senão o cara ia querer salvar a minha kill, né? Tá ligado? Eu só não sei onde foi parar o do dele, mano. Ah, ele tá bem aqui, ó. Ele passando ali, ó. O Zé da Manga. Nossa, mano. Não pinou muito. Calma aí. Eita. A K também pinou, cara. Queria me salvar a minha kill. Calma aí. Ah, você não vai salvar não, mano. Deixa eu mirar aqui nesse cara. Aí. Pegou o capa ainda, velho. Na moral. Apareceu mais gente por aqui. Olha aí na esquerda. Já vou tacar esse negócio ali neles, mano. Sei lá. Só pra avisar que eu tô aqui. Eita. Deu uma pinada de tiro. Jogou uma granadinha. Eu não sei jogar de granada, tá, família? Vou tacar aqui só por tacar mesmo, ó. Olha isso, mano. Calma aí. Dá uma capa. Nossa, deu uma capa de 87, mano. Vou tentar dar uma ruxada. Ah, não. Tá aqui na esquerda. Calma aí. Nossa, pegou o capa nos dois? Nem sei, mano. Vou tentar dar uma recuada aqui, né? Porque os caras tão meio insano. Uma guria ali, ó. Deitei ela. Vou relar um kit, né? Aproveitar. Já tem um salva-vidas lá. Ah, você não vai salvar aqui o do Mano Gomes? É bonito demais. Calma aí, família. Deu um peitão aqui no cara. Salva o minha kill, mano. Olha isso. Opla, quem quer nem saber, rapaziada? Toma. Só peito. Só peito. Só dei peito nos caras, mano. É isso aí. Mano Gomes dá sensibilidade. Eu estava escutando os passos aqui em cima. Porém, eu já olhei tudo. E não tem ninguém por aqui. Então, só pode ser aqui embaixo, né? Vamos tentar ver se a gente acha algum inimigo aqui por baixo. Nossa, pegou o cara aqui, mano. Aí, vem cá. Nossa, ainda deu um saque nele. De 61, mano. Vou tentar ruxar nele. Ele tá recuando, ó. Ah, recua não, cara. Vem cá. Olha lá, calma aí. Pegou o capa ainda, mano. Que roubado, cê é louco. Até agora, bem de boa pra jogar. Às vezes dá uma queda de FPS. Mas é bem comum isso daí, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Tem outra partida aqui. Estúdio M500. E tem algumas vítimas pra gente fazer aqui dentro da casa do celeiro. Olha lá, subindo lá. Já vou meter o ruxadão, rapaziada. Calma aí. Oxe, desceu? Ah, não. Vem cá. O cara desceu, mano. Que é isso? Eu vou finalizar aqui pra ninguém salvar, né, mano? Porque hoje em dia no Free Fire, os caras salvam muito, cara. Calma aí, deixa eu tentar finalizar. Pronto, finalizei. Tem cara nas costas ou eu estou louco? Não, tem cara em cima, velho. Vou ruxar aqui em cima, rapaziada. Ó, tem dois aqui, ó. Um passou. Tem outra aqui atrás dessa caixa. Deixa eu mirar. Ai, consegui deitar um ainda. Vou ruxar nessa guria, mano. Calma aí, família. Tenta pegar ela aqui, ó. Ó, ela queira no soco. Nossa, errei muito. Toma um peitão. É isso, mano. Sensibilidade insana. Em outro round aqui, a gente conseguiu deitar vários aqui na casa. Porém, tem um ali ainda, ó. Atirando ali atrás desse murinho. Tenta ruxar aqui. Nossa, já dei um peitão lindo. Deixar um gelo aqui, né? Calma aí. Aê, consegui matar no finalzinho ainda. Mano, mas por enquanto, pra jogar tá muito de boa, rapaziada. Pensei logo uma SVD aqui, família. Vão tentar achar algumas vítimas, né? Vou subir aqui nessa rampa. Ó o cara ali, ó. Eita, o cara me deu muito tiro até, mano. Tem outra realidade daquela caixa? Ó lá, ó. Esse cara tá quitado? Não, acho que esse cara tá off, mano. Se eu não tiver maluco. Bom, vou finalizar minha kill aqui. E já vou buscar o último que falta, né? Olha ele aqui, ó. Tá com essa arma nova aí. Sei lá se é nova. Mas essa arma é muita peloa, mano. Calma aí. Deixa eu ficar analógico. Nossa, mano. O cara me deu 30 capas, velho. Não é possível isso. Vou esperar ele ficar a costa. Nossa, deu um peitão. Aê. O cara me deu ficar de costa pra mim, mano. E pediu pra levar, né? Começou os peitos, né? Enfim, família. Outro round aqui. Ó o cara passando ali, ó. Deu um peitão nesse daí. Nossa senhora. Ó o outro passando ali na garagem. Os caras gostam de passar, hein? Deitei. Então, família. Testei o aplicativo. Sentiu uma pequena diferença. Mas nada tão gritante assim, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo mais eu tô de volta com um vídeo novo pra vocês. Agradeço a todos de coração que assistiu esse vídeo até essa parte. E se eu não estiver pedindo muito pra você, me segue no meu Instagram, mano. A gente pode tá aí no x1 por lá. O meu Instagram fica sempre nos comentários fixados. Então, se você clicar, você já vai entrar. E é isso aí, família. Tamo junto e fui.